O de Deus, sempre nosso guia, sempre junto aos meus de noite e de dia. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. Pequeno, humilde, doce amigo, a paz e o amor é sempre contigo. E por Jesus a todos acordei, no caldo de tua luz e no seio de Deus. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta. São perdidos, cheios de graça, a tua vontade somente nos basta.